Hoje o Bicho Vai Pegar A noite é uma criança, hoje a caixa é você O jeito como se dança é o que me faz enlouquecer Música no ar, junto com você Um romance de TV Desejos proibidos, escondidos entre nós Vê se escuta a minha voz Vem a dançar, dance a noite inteira Vem a dançar, dance sem parar Vem a dançar, até o dia clarear Vem a dançar, dance a noite inteira Vem a dançar, dance sem parar Vem a dançar, até o dia clarear Hoje a noite promete, tudo pode rolar Hoje a festa termina, quando o dia clarear A noite é uma criança, hoje a caixa é você O jeito como se dança é o que me faz enlouquecer Música no ar, junto com você Música no ar, junto com você Música no ar, junto com você Vem a dançar, vem a dançar Vem a dançar, dance a noite inteira Vem a dançar, dance sem parar Vem a dançar, até o dia clarear Vem a dançar 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 Olhos de fogo Te vejo na boca, o medo vem me assombrar Desejo loucura e com você vou encontrar Te vejo na boca, o medo vem me assombrar Desejo loucura e com você vou encontrar Perigosa, roubou meu coração Perigosa, nas garras da paixão Perigosa, roubou meu coração Perigosa, nas garras da paixão Olhos de fogo, lábios de mel Sorriso perigoso que me leva ao céu O corpo alucinante, seu jeito provocante Olha, ar insinuante, quer me dominar Te vejo na boca, o medo vem me assombrar Desejo loucura e com você vou encontrar Te vejo na boca, o medo vem me assombrar Desejo loucura e com você vou encontrar Perigosa, roubou meu coração Perigosa, nas garras da paixão Perigosa, roubou meu coração Perigosa, nas garras da paixão Perigosa, roubou meu coração Perigosa, nas garras da paixão Perigosa, faz o que quiser de mim Perigosa Vem correndo Me tira dessa solidão Vem depressa Traz vida pro meu coração Pegue o telefone e me liga Quero ouvir a sua voz Pegue o primeiro avião E vem voando E vem voando me ver Eu não consigo ficar mais sozinho aqui O mundo perdeu a graça O peito quer explodir Você sabe o caminho do meu coração Você é alimento da minha paixão Vem correndo Me tira dessa solidão Vem depressa Traz vida pro meu coração Vem correndo Vem correndo Me tira dessa solidão Vem depressa Traz vida pro meu coração Pegue o telefone Pegue o telefone e me liga Quero ouvir a sua voz Pegue o telefone e me liga Pegue o primeiro avião E vem voando me ver Eu não consigo ficar mais sozinho aqui O mundo perdeu a graça O peito quer explodir Você sabe o caminho do meu coração Você é alimento da minha paixão Vem correndo, me tira dessa solidão Vem depressa, traz vida pro meu coração Vem correndo, me tira dessa solidão Vem depressa, traz vida pro meu coração Vem correndo, me tira dessa solidão Vem depressa, traz vida pro meu coração Vem correndo, me tira dessa solidão Vem depressa, traz vida pro meu coração Vem correndo, vem correndo Vem depressa, vem depressa Vem correndo, vem correndo Vem depressa, vem depressa Vem correndo, me tira dessa solidão Vem depressa, traz vida pro meu coração Vem correndo, me tira dessa solidão Vem depressa, traz vida pro meu coração Correndo, correndo Vem depressa, vem depressa Correndo, vem correndo Vem depressa, vem depressa Fecha os olhos para ver Tudo que sinto por você Sonho, mas um e o resultado Serão dois corações apaixonados E cheios de prazer Deixe o medo de lado Abraça-me forte, um abraço apertado Veja como somos um só Somos um só Você é a mini estrela da sorte Com você não tenho medo da morte E nada faz sentido sem você Somos um só Você é a mini estrela da sorte Com você não tenho medo da morte, não E nada faz sentido sem você Yeah, yeah Você é meu mais belo poema Inspiração das minhas canções É tudo e muito mais que um sonho É a chave que abre meu coração Yeah, yeah Somos um só Você é a mini estrela da sorte Com você não tenho medo da morte E nada faz sentido sem você E nada faz sentido sem você Yeah, yeah Somos um só Você é a mini estrela da sorte Com você não tenho medo da morte, não E nada faz sentido sem você Yeah, yeah Somos um só Você é o meu mais belo poema Inspiração das minhas canções É tudo e muito mais que um sonho É a chave que abre meu coração É a chave que abre meu coração Yeah, yeah Somos um só Você é a mini estrela da sorte Com você não tenho medo da morte Com você não tenho medo da morte, não E nada faz sentido sem você Yeah, yeah Somos um só Você é a mini estrela da sorte Com você não tenho medo da morte, não Nada faz sentido sem você Nada faz sentido sem você Yeah, yeah Somos um só Você é a mini estrela da sorte Com você não tenho medo da morte, não O que mais quero? É ter você comigo Bem mais perto ao meu lado De rostinho colado Abraçado e só eu e você A sua falta Me faz sentir tão só Sou um ator de uma história de amor E você tem o papel principal A distância entre nós Já não tem seu preço, seu valor De um grande amor Que sinto por você Já não tem seu amor Já não dá pra entender Há tantas razões pra te querer Vem depressa Estou louco pra te ter Vem ficar comigo Já não consigo mais dormir Estou correndo perigo Quando não te tenho aqui Vem ficar comigo Já não consigo mais dormir Estou correndo perigo Quando não te tenho aqui Quando não te tenho aqui A sua falta Me faz sentir tão só Sou um ator de uma história de amor E você tem o papel principal A distância entre nós Já não tem seu preço, seu valor De um grande amor Que sinto por você Já não dá pra entender Há tantas razões pra te querer Vem depressa Estou louco pra te ter Vem ficar comigo Já não consigo mais dormir Estou correndo perigo Quando não te tenho aqui Vem ficar comigo Já não consigo mais dormir Estou correndo perigo Quando não Vem ficar comigo Estou correndo perigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Estou correndo perigo Quando não Vem ficar comigo 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 O jogo bate acelerado por você Os meus segredos, nada discretos Não são secretos pra você Talvez não te mostre o quanto te quero Mas espero que um dia você possa acreditar Que não quero te magoar Hey, hey! Preste atenção Hey, hey! É teu meu coração Hey, hey! Pode acreditar Hey, hey! Que não quero te magoar Quero te falar, quero te dizer O quanto preciso de você Quero te falar, quero te dizer O quanto preciso de você Meu coração de fogo bate acelerado por você Os meus desejos, nada discretos Os meus desejos, nada discretos Não são secretos pra você Talvez não te mostre o quanto te quero Mas espero que um dia você possa acreditar Que não quero te magoar Hey, hey! Hey, hey! Preste atenção Hey, hey! É teu meu coração Hey, hey! Pode acreditar Hey, hey! Que não quero te magoar Que não quero te magoar Quero te falar, quero te dizer Quero te falar, quero te dizer O quanto preciso de você Quero te falar, quero te dizer Quero te falar, quero te dizer O quanto preciso de você Quero te falar, quero te dizer O quanto preciso de você Quero te falar, quero te dizer O quanto preciso de você Quero te falar, quero te dizer Quero te falar, quero te dizer O quanto preciso de você Mas um dia se passa e eu a sua espera A me perguntar quando será que você Vai aparecer para me beijar E abraçar Não consigo esquecer seu corpo, seu rosto Sua pele em mim, minha boca, o seu gosto Brilho no olhar, um mágico sorriso Não vou me enganar, és tudo o que preciso Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa em nós? Será que você já tem um outro alguém Que te ame assim como eu? Te quero demais Sei que você não esqueceu De tudo que a gente viveu A força que tem nosso amor Te quero demais Sei que você não esqueceu De tudo que a gente viveu A força que tem nosso amor Te quero demais Mais um dia se passa e eu a sua espera A me perguntar A me perguntar quando será que você Ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa em mim? Será que você já tem um outro alguém Que te ame assim como eu? Que te ame assim como eu? Te quero demais Te quero demais Sei que você não esqueceu De tudo que a gente viveu Que te ame assim como eu? 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 Não vou esquecer Você é um colorido Você é mágica no ar Você é um paraíso Meu sorriso Quero te amar Você é tudo que eu preciso Quero tanto te dizer Faria tudo por você Não falo da boca pra fora Já é hora de entender Só você me dá prazer Então beije-me de corpo inteiro Beije-me de coração Beije-me ao som desta canção Então beije-me de corpo inteiro Beije-me de coração Beije-me ao som desta canção Pra fora a chuva cai E eu me lembro de você Do seu olhar de anjo Lindos olhos Não vou esquecer Você é um colorido Você é mágica no ar Você é um paraíso Meu sorriso Quero te amar Você é tudo que eu preciso Quero tanto te dizer Faria tudo por você Não falo da boca pra fora Já é hora de entender Só você me dá prazer Então beije-me de corpo inteiro Beije-me de coração Beije-me ao som desta canção Então beije-me de corpo inteiro Beije-me de coração Beije-me ao som desta canção Beije-me ao som desta canção Beije-me de corpo inteiro Beije-me de coração Beije-me ao som desta canção Beije-me de corpo inteiro, beije-me de coração Beije-me ao som desta canção Te quero tanto que às vezes chega até a doer Preciso de você És meu sorriso, minha alma, minha calma Meu viver, morreria por você A melhor parte de mim, nada vale sem te ver Vem então, vem me dar seu coração Faria tudo por você Só não quero mais sofrer Nem chorar, o que eu quero é te amar És minha paixão A batida do meu coração Meu sol, meu mar Minha estrela e meu luar Minha paixão A batida do meu coração Meu sol, meu mar Minha estrela e meu luar Minha estrela e meu luar Te quero tanto que às vezes chega até a doer Preciso de você És meu sorriso És meu sorriso Minha alma, minha calma Meu amor... Sim, meu amor O que eu quero é te amar És minha paixão, a batida do meu coração Meu sol, meu mar, minha estrela e meu lar Minha paixão, a batida do meu coração Meu sol, meu mar, minha estrela e meu lar 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 Ézmina paixão Ézmina paixão Paixão de mim Ai 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 Princesa, beleza Ai 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 Princesa do mar Ai 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 Princesa, beleza Ai 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 Vem me conquistar A minha vida era morta Antes de te conhecer não consegui amor Sorrir nem chorar Eu não sabia se era noite Se era dia, se era inverno ou verão Soou no ar Meu coração era tão frio O meu peito tão vazio Pra me torturar Você chegou diamante Minha pepita, meu brilhante Eu fiquei A flutuar Só que você se chegou E eu me apaixonei Meu coração se encantou Louco de amor fiquei Só que você se chegou Ai 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 Princesa, beleza Ai 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 Princesa do mar Ai 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 Princesa, beleza, ai, 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 vem me conquistar A minha vida era morta antes de te conhecer, não conseguia morrer Sorrir nem chorar, eu não sabia se era noite, se era dia, se era inverno ou verão Sol ou lula, meu coração era tão frio, o meu peito tão vazio A me torturar, você chegou diamante, minha pepita, meu brilhante eu fiquei A flutuar, só que você se chegou e eu me apaixonei Meu coração se encantou, louco de amor fiquei Ai, 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 princesa, beleza Ai, 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 princesa do mar Ai, 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 princesa, beleza Ai, 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 vem me conquistar Ai, 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 princesa, beleza Ai, 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 princesa do mar Ai, 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 princesa, beleza Se você está carente, meio descontente, sozinha Precisando de carinho, pegue o telefone e me liga Faremos um programa bacana ou algo sexual Qualquer ideia estarei disponível, garantia total Especializado em desejos e fantasias 24 horas ligado todos os dias Garoto de programa eu sou, garoto de aluguel Garoto de programa eu sou, garoto de aluguel Réu, réu, réu Garoto de programa eu sou, garoto de aluguel Garoto de programa eu sou, garoto de aluguel Se você está calente, meio descontente, sozinha Precisando de carinho, pegue o telefone e me liga Faremos um programa bacana ou algo sexual Qualquer ideia estarei disponível, garantia total Especializado em desejos e fantasias Vinte e quatro horas ligado todos os dias Garoto de programa eu sou, garoto de aluguel 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 Especializado em desejos e fantasias Vinte e quatro horas ligado todos os dias Garoto de programa eu sou, garoto de aluguel 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 Hell, hell, hell Garoto de programa é o sol Nada de mal aconteceu naquela noite Tudo não passa de um grande mal entendido Não me chame de bandido não Sei que seu coração está ferido Tente entender, você é tudo que eu preciso E te perder seria um grande prejuízo Não me chame de bandido não Seu coração está ferido Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Ciúme é uma prova de amor Mas por favor, não bote tudo a perder Todos os planos que sonha Todos os planos que sonhamos juntos Quero pra mim Nada de mal aconteceu naquela noite Tudo não passa de um grande mal entendido Não me chame de bandido não Sei que seu coração está ferido Tente entender, você é tudo que eu quero Tente entender, você é tudo que eu preciso Tente entender, você é tudo que eu preciso E te perder seria um grande prejuízo Não me chame de bandido não Seu coração está ferido Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Ciúme é uma prova de amor Mas por favor, não bote tudo a perder Todos os planos que sonhamos juntos Eu e você Eu e você Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só você Tente entender, você é tudo que eu quero Pra mim, quero sim Faz meu amor por tudo que for Só quero você Só quero você Tente entender, você é tudo que eu quero Tente entender, você é tudo que eu quero Eu quero e você Quero você